Sério bicho, eu vi que a gente vai fazer uma versão que vai ter miséria É lógico Chupa meu pau Isso assim é Eu não sei o preconceito Descriados com os meus dedos Sorrisos congelados e estampados Diz Daí você Fodeu né Você me fodeu Eu não vou mais cantar não Na vivículo passando papel de paspalha Nem ponteiro Tá louco Seis quatro aí Vão tomando coke Não, abandonei Sim Não, eu canto Só não zoa, eu vou cantar Alô Alô Agora ficou bonito hein Vamos lá Commerce Off Música 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 Música